E mostrando no angélico semblante, corriso a tristeza misturada, como o dama que foi do incauto amante, em brincos amorosos maltratada. Que se a queixa e se ri no mesmo instante, e se torna entre alegre magoada, desta arte a deusa, a quem nenhum a iguala, mais mimosa que triste ao padre fala.